Eu acho engraçado quando um certo alguém se aproxima de mim Trazer a esperança que está sem mim Meus cores sempre, minhas costas de mim Meu amor, que eu guardo há muito dentro de mim De um coração que cabe assim, assim em mim Oh, eu, somente um dia longe dos teus olhos Trouxe a saudade do amor tão perto E o mundo inteiro fez-se tão estranho Mas, embora agora eu tenha perto Eu acho graça do meu pensamento A conduzir o nosso amor distreto Sim Amor distreto pra uma só pessoa Pois nem de leve Sabes que eu te quero E me apraz Essa ilusão à toa E me apraz 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 Se o amor descrito é uma só pessoa Pois nem te lembro e sabes que eu te quero E me apraz é sem noção A toa A toa A toa A toa